O Deus do Impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Não Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do Impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do Impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do Impossível O Deus do Impossível O Deus do Impossível O Deus do Impossível Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Cante! Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar O Deus do Impossível O Deus do Impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do Impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do Impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do Impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do Impossível O Deus do Impossível O Deus do Impossível E me faz prevalecer O Deus do Impossível Somente Tu és o Deus do Impossível, Senhor Oh, aleluia Deus do Impossível Deus do Impossível Somente Tu és o Deus do Impossível, Senhor E não há outro além de Ti Oh, aleluia Que não desiste de um filho seu Deus do Impossível O amor de Deus do Impossível Aleluia O amor de Eva Obrigado.